No programa de hoje, o deputado federal mais votado no Mato Grosso do Sul. Isso é um tremendo absurdo. Advogado com ênfase no agronegócio e fundador da Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul e do Instituto Conservador. Então, meu mais sincero, muito obrigado. É para Deus, para a vida e para a armas. Palmas para o deputado federal Marcos Polon. É isso aí, pessoal. Uma salva de palmas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, Polon? Tranquilo ou não? Tudo certo? Estamos agora conversando aqui com o Serrão que essa CPMI não sai. Então, eu até acredito que possa sair, né? Embora, como vocês noticiaram agora, tenham 60 milhões rodando no balcão. Então, se vocês prestarem atenção, nesse momento já era para o ladrão estar mais confortável. Ele está desconfortável. E já passou bastante tempo. Já era para ter se acertado as coisas. Nós temos o parlamento mais ideológico, acredito, da história do que eles chamam de república. Para mim, isso é regime. Mas e a verbinha? O que você está precisando, Polon? Polon, o que você está precisando lá, Polon? Ele está precisando do quê? O que você está precisando? Você tem picanha? Exatamente. A questão é essa. Nós temos... Normalmente, o brasileiro médio está preocupado com a ponte nova, com o meio fio pintado, com o hospital. E aí são esses parlamentares que utilizam a máquina e precisam desse recurso para levar para suas bases. Só que agora nós temos uma leva grande de parlamentares que entrou com voto ideológico. Que o eleitor não vai perdoar o fato dele dar um jeitinho para levar uma verba nova para construir uma ponte. O eleitor quer esse embate direto, que é que se faz isso aí. Então, acredito que há possibilidade, sim, de se manter. Tanto que dois saíram, estão sendo fritados na internet. E a internet, que é a informação descentralizada e distribuída, que está deixando em pânico todo o sistema de comunicação tradicional. E vocês são um baita exemplo disso aqui. Vocês explodem na internet. Você que pensa. Não, no Mato Grosso do Sul. Eu vou mandar lá os biófabos. A gente é exclusivo, boleto. Cigarro para nós, ninguém vai levar. Leva, leva. Mas, enfim, é essa estrutura aí que eu acho que nos dá esperança de fazer algo diferente. Mas nessa questão da CPMI, deputado, por que tanto medo? Porque se você for investigar ali, seria mais armas que você teria contra o próprio Bolsonaro, certo? Eles temem a verdade como o demônio temem a cruz, meu amigo. Então, tudo que envolve a verdade, quando se trata de PT, causa terror nesse pessoal. Existe a possibilidade de terem havido infiltrados ali. A gente não sabe. Isso vai jogar luz. Eu não estou dizendo que teve nem que não teve. Por exemplo, o secretário de Segurança do DF está preso por omissão. E a omissão do Flávio Dino, que deveria responder pela Guarda Nacional, pelo um punhado de gente, GSI, o Escambal, que deveria estar ali. Por que eles não estavam? Então, tudo que envolve a verdade, dá medo nessas pessoas. O fato do Lula ter colocado sigilo sobre as imagens do dia 8, já é um grande indício que tem coisas que precisam ser elucidadas. Então, mas a CPMI nunca funcionou muito bem aqui no Brasil, né? Sempre terminou em pizza, o petrolão, mesmo a do Covid. Se não for seguida de investigação, não adianta nada. O problema também que eu acho que o Lula lá, o governo, né, está preocupado, é que vai travar, não vai acontecer mais nada. Vai ficar, lembra da Covid? Exatamente. Covid ficou uma papagaiada. Foi pra travar a reforma. Seis meses que ficaram aquela discussão, não aconteceu absolutamente nada. Só pra lança. Só pra lança. Não passa a reforma. Não, não aconteceu nada porque não tinha nada. Mas se vocês lembrarem dos escândalos do petrolão, do mensalão lá atrás, o que desencadeou a opinião pública foi a CPI. Você lembra da CPI dos Correios, que deu todo o estopim pra aquilo lá? Então, a gente pode puxar um fio aí, que pode inclusive gerar um impeachment do Molusco. Mas não deu em nada. Estourou. O Lula chegou para o paraíso e tal. Só que parou gostosinho. Não aconteceu nada naquela... Você lembra, né? Lembro, lembro. Houve o desgaste, costurou, depois acabou estourando na Lava Jato. Então, é uma sucessão de acontecimentos. Eu acho que o Congresso hoje é mais ideológico. É um voto mais voltado a ideias do que a vantagens financeiras. Então, tem esperança. É o que me sobra, né? Se eu perder a esperança, não me sobra mais nada. O pessoal... Eu ouvi vocês falando aqui que tem várias atrapalhadas acontecendo, até o Serrão que estava aqui falou. Mas eles são muito bons. Eles são profissionais. Eles são profissionais em destruir o Brasil. Parece que eles não têm um plano de governo. Estão um plano de vingança. E são profissionais. E aí, ele falou, a oposição está perdida, não tem uma pauta. Não, nós temos uma pauta única, que é impedir que eles destruam tudo. A gente está correndo com tudo lá, se organizando. Se vocês acompanharem a TV Câmara, você vai ver que a direita nunca se organizou como está organizada agora. A gente lota o plenário, nós somos os primeiros a chegar, os últimos a sair. A gente tem um discurso alinhado. Porque a nossa única função hoje é tentar impedir que eles destruam tudo. Eu vou pegar o segmento que eu atuo, que é o de legislação de controle de armas. Eu fundei o ProArmas, que é a maior instituição armamentista fora dos Estados Unidos. É uma espécie de NRA aqui no Brasil. É um segmento que gera muito recurso, muito emprego. E eles simplesmente destruíram tudo numa canetada, 1º de janeiro, antes do parlamento se formar, e já impactaram em mais de 150 mil demissões, mais de alguns milhares de empresas que estão fechando. Para você ter uma ideia, só de importação no aeroporto de Guarulhos aqui, São Paulo recebia 1.9 bi. Eu conheço empresas aqui, lojas, lojas comuns, que recolhiam de ICMS 1 milhão mês. Caramba. E aí eles simplesmente, num ano que vai ter uma baita de uma recessão, se avizinha um colapso no emprego formal, eles estão fechando um monte de empresa que atua regularmente com base exclusivamente em narrativa. É só narrativa. Não tem nenhum fato. E assim em todos os outros segmentos. Eles estão atacando o agro, estão atacando a propriedade privada, estão atacando a pauta de legítima defesa. Então, mas o agro, a sacana, tanto é que você vê lá, né, você vê lá na divisão que ele fez do ministério, porque não tinha do Bolsonaro, era a Tereza Cristina, cuidado tudo. Ele dividiu o ministério pra quê? Pra fazer o agro do rico ser o agro do filha da puta. Fascista, o agro fascista. É o agro fascista. É o agro fascista, é o explorador, tal, não sei o quê. E como se todo mundo é um agricultor. Exatamente. Todo mundo é um agricultor. E o cara, ele faz isso pra jogar mesmo essa invasão. Me parece que os caras, eu vi o negócio do MBL, você viu que os caras da cidade foram lá enfrentar os caras do... Sim, sim, lá na Bahia. O ônibus, tiraram a tramador. Você viu isso? Aquilo é fake news? Não, é real. É real. É real aquilo lá. Aquele na Bahia. Barrinhas, é barrinhas. Isso, o pessoal se juntou aí no Mato Grosso do Sul, que é meu estado, lá na cidade de Japorã. Eles caíram pra dentro de uma propriedade rural e foram enxuntados. O povo foi lá. Os proprietários se juntaram. Mas isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Isso é uma guerra civil. Isso é um perigo. Eu, na FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu respondo pela pasta de segurança no campo. Nós tivemos, na política de acesso a armas do Jair Bolsonaro, uma redução comprovada em 55% de violência no campo, dentre várias coisas, uma delas a possibilidade de você ter arma, o que dá medo no vagabundo, pra deixar bem simples assim o pessoal entender. Eles estão fomentando a violência, estão fomentando as invasões e isso pode dar uma tragédia. Por exemplo, o Zé Rainha, numa das incursões dele, ele invadiu a fazenda. O Zé Rainha foi em cana. Foi em cana agora. Inclusive, parabéns ao Derrite pela coragem. Derrite, sir. Que já era pra ter guardado esse vagabundo há muito tempo. Ele invadiu a fazenda de um primo meu no Pontal do Maranapanema e foi alvejado. Como diz o Zé Gripino, infelizmente o menino deixou a raposa escapar. E tá dando trabalho até hoje, tem que prender. É vagabundo, tem que prender. E esse é o grande problema. Eles estão fomentando a luta de classes em vários temas, quando não usam a pauta identitária ou então a questão do campo e isso pode gerar uma tragédia, porque estão incentivando invasões e a pessoa não vai abrir mão do seu patrimônio, da sua vida de graça, sim. Mas o Polô, isso aí não é uma coisa muito antiga, cara? Isso é, e demodê já era pra ter passado, só que eles se alimentam disso. Uma coisa tão fora, tão fora de época, né? É um negócio tão antigo. Tão antigo e completamente abjeto. Eles se alimentam disso, eles se alimentam disso, vão se sectarizando. Em relação ao Ministério do Lula, nada me assusta. A única coisa que me assusta ali é o fato de que historicamente o Alibaba tinha 40, não 37, então ainda cabem mais 3, né? Ô, louco, bicho. Mas você é advogado com ênfase no agronegócio, correto? Tu tá aqui no seu currículo. Essa história, qual que é o interesse do governo, que você acha ideológico, do governo atual, né? Com o agronegócio, como a gente falou, é de chamar de fascista ou de não incentivar o agro que, pô, é onde a gente tá precisando, na verdade, agora, né? É, locomotivo. O que eu posso intuir, não temos dados sobre isso, é que eles tentam enfraquecer o agro como iniciativa privada, pra fortalecer grupos. Então, se você, por exemplo, enfraquece o setor de frigoríficos, isso é só uma hipótese, tá? Isso não aconteceu. Você enfraquece os pequenos e médios frigoríficos e daí um grande frigorífico amigo do rei, nesse reino específico, vai adquirir tudo e domina todo o segmento. Já vimos essa história. É, eu acho que aconteceu em Madagascar, em algum lugar. E é assim a mesma coisa no soja, na questão dos eucaliptos, enfim, eles vão atacando e você pode ver, muitos desses políticos de esquerda têm grandes extensões de terra e não há invasões, só há nas outras pessoas comuns. Em Rondônia, por exemplo, tem um grupo terrorista lá que chama LCP, Liga dos Camponeses Pobres, que eles têm um grupamento de 300 homens que receberam treinamento das FARC, estão fortemente armados, eles entram nas fazendas, torturam os proprietários, matam as pessoas. E colocam famílias lá para estabilizar a invasão. Depois que estabilizou, eles vendem a posse para uma outra pessoa e vendem a proteção também. Está acontecendo em Rondônia. Ano retrasado, eles arrancaram o coração de um produtor rural. Mas não era o Bolsonaro? Não, 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 calma aí. Época medieval. Arrancaram o coração de um produtor rural e, ano retrasado também, entraram na fazenda de um sujeito que eu não tive a oportunidade de conhecer. E tem um amigo meu de lá, que é o Bruno Scheid, ele passou das 5 horas da tarde, ele foi recebido com um fuzil na propriedade dele e foi torturado até as 5 horas da manhã, quebraram o tornozelo dele com um martelo, deixaram ele nu na frente da família, ele foi torturado a noite inteira e depois conseguiu reaver a propriedade. Mas um amigo dele, acho que foi em 2018 ou 2020, eu não lembro certo a data, eles entraram lá e ficaram torturando esse senhor a noite toda, queimaram os pés dele num pneu com óleo diesel, enfim, para encurtar a história. E depois de torturar, degolaram a esposa, deram um tiro de 12 no rosto dele e tomaram a posse. Então, o que acontece é terrível. No campo a polícia não chega fora as quadrilhas especializadas, tem defensivo agrícola que custa uma fortuna, tem os bandidos de ocasião, como é o caso do Lázaro, que entraram. Então, isso já são elementos preocupantes para o homem do campo. E se você soma isso aí, movimentos terroristas que são especializados em invadir propriedade, em matar, em torturar, teve um caso aqui em São Paulo, perto, acho, da fazenda do Fernando Henrique Cardoso, a fazenda vizinha, que o pessoal entrou e deixou o proprietário uma semana amarrada ali. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque isso é muito perigoso, muito perigoso. Que loucura, hein? Deus. Eu não sabia que era assim. Eu nem não. É torturar os caras. Porque não chega até a gente. Mas foi na época do Bolsonaro, né? Mesmo tendo arma, tal. Mesmo tendo arma. Porque uma da... Um do negócio que todo mundo fala que é o seguinte, que a arma é bom para quem é um... Que tem uma propriedade, uma propriedade rural, que não tem acesso à polícia, tal. A polícia demora para chegar. Tem muito lugar que é assim, no Brasil, inclusive, né? Que não tem acesso. É, na cidade também. Se você ligar, dependendo da cidade, eu não sei como é que está aqui na capital, mas tem muita cidade aí com iFood chegantes da polícia. E o momento crítico são os primeiros cinco minutos. Eu já tive várias situações comigo e com pessoas que eu conheço, que evitaram agressões injustas só pelo fato de estar armado. Você inibe o vagabundo. E uma das coisas que aconteceu com a política de acesso a armas de fogo foi reduzir drasticamente o número de homicídios. A gente teve a maior redução da história. E aliado a isso, reduziu-se o número de invasões. Por quê? Porque isso cria um fenômeno chamado dissuasão racional, onde o crime... O criminoso fala assim, olha, existe o risco de eu tomar um tiro entrando nessa casa, porque as pessoas estão comprando armas. A polícia interceptou alguns áudios de grupos criminosos e falou, ó, cuidado, rouba carro, porque se você pegar um carro aqui, ele vai te pegar, porque o cara é treinado e tal, não sei o quê. Então a arma, ela é um fator de redução de crime no campo e também um fator de redução de crime na cidade. É, mas é que é complicado, né? Ficou muito tempo. Deixa eu só fazer um break para o Reginaldo. O Gigi tem arma lá em... Tem, a Tibaia. Ele tem um... Arma e cavalos. Ele tem um cavalinho. Sim, ele é o homem do Marburo. Ele tem uma garruxa. Ele fica de calçadinho sem camisa de final de semana. Caboizão. O Beto Carreiro brasileiro. Ele tem um Rossi lá com um cabo de madripero. Muito ligado. Tudo enferrujado. Ele deve ser amigo do Ministro da Comunicação, ele gosta muito de cavalo também. Isso aí. Fazer um break. Olha lá o Reginaldo, ó. Tem lá o... O rei do gado. Olha lá o Nassinta, ele tem um... Ó, esse é bom demais. Um cabo de madripero. É um cowboy. Vamos para o break, por favor. Vai lá, Reginaldo. Muito bem. Pode... Pode falar... Deixa eu... Não, vai lá, Fuzinho. Não, não. Excelentíssimo, senhor deputado, que agora eu vou... Sim. Agora você falou. Manter a compostura. Falou bonito. Marcos Polon. É. Excelentíssimo, senhor Marcos. Aí o senhor fala tudo isso de arma, o quanto ajuda. O senhor é pro arma. E aí defende arma na mão do cidadão de bem. Aí vem um ministro e fala que... É, mas aí as armas na mão dos traficantes não são regulamentadas. Aí já não é com a gente. Em cima de todo o conhecimento que o senhor está vendo, que está se formando ali, o que esperar nesses próximos quatro anos em relação à segurança? Interagação. Olha, Fuzil, tem três coisas. A primeira é a seguinte. A gente luta para continuar existindo. É um setor que gera emprego, gera renda, que está sofrendo muito. Isso vai impactar em muito emprego, muita coisa, vai ser terrível. E que vai aumentar os números de violência e antiviolência. Então nós estamos lutando para manter a existência do segmento. Se a gente conseguir existir até 2026, vencemos. Que a proposta deles é a total aniquilação. É transformar o clube de tiro em biblioteca. Eu não sei por quê, porque a maioria deles não sabe ler, né? Ou finge. O outro é acabar com as lojas, enfim, é uma terra arrasada. Só que nós temos que acreditar que é possível continuar lutando, permanecendo. E nós precisamos, o pessoal que hoje é a oposição, a começar a pensar a política em décadas, não em anos. Nós temos um defeito muito grave, porque nós somos imediatistas. E a política tem que ser pensada em décadas. Então, nesses quatro anos nós vamos sofrer? É evidente que vamos. Só que a pauta tem que se fortalecer para ser reconstruída e estabilizada como política de Estado e não política de governo. Então, nós vamos ficar dependendo de quem é o presidente da vez para sempre. Então, a ideia é consolidar isso até conseguir esculpir isso aí na Constituição Federal, como é nos Estados Unidos. É um processo muito longo. Eu acredito que eu não vou ver isso aí. Mas se eu não trabalhar para isso, nem meu filho não vai ver. Então, talvez meus filhos, talvez os filhos dos meus filhos. Porque é muito mais do que armas, Fuzil. A gente luta por liberdade. É esse o ponto. E as suas outras considerações é o seguinte. Vocês são um pessoal muito privilegiado. Porque o Lula proibiu o fuzil. Vocês ainda estão usando o fuzil aqui. Mas esse fuzil aí não funciona. Vamos dizer isso aí. Esse é um deputado. Esse engasgo. E a outra é o seguinte. Marcos Polão é fácil. Eu quero ver se acertar meu nome do meio e depois te dou uma dose de voto. Que a sua? Esse Borowski. O Gordão é armamentista, né? É o seu? Isso é armamentista. Não, eu sou a favor da liberdade, como ele falou. Isso é armamentista. Paulinha também é. Sim. Não, eu não tenho arma. O Samy não é. Eu não tenho arma, mas eu sou, como o deputado falou, eu sou a favor da liberdade. Quem quer ter que tenha. Agora eu queria perguntar, o senhor citou aí o ministro. Ô, ministro! Ministro das Comunicações. Queria saber se tem alguma coisa que o senhor está fazendo. Porque ontem o Lula, depois de uma reuniãozinha, né? Aqueles jantarzinhos que a gente sabe muito bem que as coisas acontecem. Decidiu manter o ministro lá, né? Isso. Queria saber se o deputado tem alguma coisa que está pressionando. Porque ontem a gente esteve aqui com o senador e ele falou que não falou nada, né? E talvez por causa do partido. Eu queria saber do senhor se tem alguma coisa, algum tipo de pressão para que, né? Investiga ou pelo menos afaste até ser investigado. Eu acredito que uma hora vai ser inviável manter a maioria dos ministros. Eu sei que o fator, o critério de seleção foi ter alguma pendência penal, né? Eu acredito que 100% ali tem alguma pendência penal. Mas o negócio está começando a vir à tona. O ministro das comunicações, por exemplo, ele é um artista. É todo dia uma coisa diferente. É o cavalo, é a diária. Aí hoje sai uma outra que ele tem um sócio que é funcionário fantasma no Senado. Então uma hora vai se tornar insuportável manter isso aí. Escondeu o patrimônio de dois milhões. Exatamente. Em cavalo, né? Então, sui generis, ele veio para um leilão aqui com o avião da Fábio. Enfim, é um montão de coisas. Tem a outra ministra que é ligada fortemente à milícia. Tem o outro do rachadão. Do Rio Brasil também. É o rachadão. Aí temos o próprio Flávio Dino, que tem uma sucessão de coisas ali que são questionáveis. Então eu acredito que um a um esses ministros vão sucumbir. Mas você acha mesmo com a pressão do senhor? Ô Bolon, mas o PT tem uma capacidade de fazer. Agora virou as joias e só se falam nas joias da... Das joias da Michele. Das joias da Michele. Os caras têm a manha. Vamos respeitar. Não, eles são bons. Vamos respeitar esses caras que esses caras têm a manha. Esses caras não são amadores. Não. Eles dominam a manha. Eles dominam a narrativa. Vira o jogo. É. Primeiro passo para você poder enfrentar isso aí é reconhecer que eles são bons. Isso é o mesmo. Agora, um grande indício de que a joia é algo regular é que bandido não costuma ser pego com joia. Bandido é pego no triplex, né? A questão da joia, se fosse regular, ela tinha colocado no pescoço e simplesmente caído para dentro. Ninguém ia pegar. Justamente o oposto. A imprensa que noticiou isso aí da ideia é que ela foi para lá, ganhou presente para ela e deu para um assessor a esponde da vida e põe na mochila e leva. Não, não foi isso aí. Nessa missão o presidente não estava. A Michele não estava. Então, foi um presidente de Estado para Estado que por algum erro procedimental não entrou do jeito que deveria, só que isso foi algo de Estado para Estado que fica no acervo, que diferente do Lula que se apossou do acervo presidencial, isso aí iria ficar no acervo presidencial. O presidente até comunicou que eventualmente a primeira dama usaria, mas pertencia ao acervo presidencial. E é importante reprisar isso aí, mas eles são os reis da narrativa. A gente tem que entender isso aí e saber trabalhar isso aí. O que eles têm feito, reiteradamente, vão ter trabalho nisso na Câmara, o Lira já deixou claro, é querer, a única coisa que eles estão fazendo é colocar imposto, 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 é o tempo todo imposto. E o mais legal, Emílio, é ver a imprensa te desdobrando para falar que imposto é algo maravilhoso, é bom. Sim, o consórcio. E aí eu imagino aquele menininho olhando para a mãe dela assim e falou, mãe, sabe o que eu quero fazer quando eu crescer? Fala, meu filho, eu quero pagar imposto, o máximo de imposto que eu puder, eles vendem como se fosse assim. Imposto é roubo. E no estado perdulário, com o Brasil, glutão, com o que eles estão fazendo agora, sem qualquer responsabilidade fiscal, é a hipótese mais abjeta de empobrecer as pessoas. Então, mas agora, agora você tem que entender o seguinte, o Barba está com a bigorna da realidade no colo. Está pesada essa bigorna. Está no colo dele. Está no colo dele. Ele veio, ficou lá com o papo da picanha, você viu lá os caras, picanha. Você viu que eu levei a picanha para o plenário? Não vi. Levei. E hoje, sabor picanha. A bigorna, a bigorna está no colo. Está no colo. Do Barba? Do Barba. Está no colo. E ele vai fazer o que com a bigorna? Não, ele está com a bigorna. Ele sentiu a bigorna. Ele sentiu a bigorna. Da realidade. Ele falou, opa, não é mais aquilo que era... 2000. 2002. Não é outra coisa que 20 anos se passaram. É a Janja ensiando o saco, a Janja. Começou. Muito Viagra. Acabou o carnaval. Deputado. Aí, só que é o seguinte. O Bolsonaro também já não é mais... É sunanimidade. O Bolsonaro também está lá. Vai lá com o Trump. Está certo. Fica ali no Trump. Volta dia 15. Dia 15 não é mais. Ou seja, abrir uma avenida, abrir uma avenida no Brasil, com corredor e tudo mais. Abrir uma avenida no Brasil, que pode ser uma coisa boa para o Brasil. De fato. Abrir um negócio para o Brasil, que a gente não sabe. Mas eu não sei se... É verdade. O que você acha, o deputado? Minha opinião é que dois anos, um ano e pouco a gente vai ter as eleições para a prefeitura. Não dá tempo de surgir uma liderança do tamanho do Lula e do Bolsonaro. Com todos esses poréns, não dá tempo. Para 26, também acredito que isso é pouco provável. Eles tentaram fabricar alguém para ir para o embate com o Bolsonaro. Não conseguiram viabilizar uma terceira via. E tiveram que descondenar o Barba para poder levar alguém à altura que pudesse fazer essa briga de titãs. Eu acredito que o brasileiro precisa amadurecer muito na questão política. Há um culto à personalidade muito arraigado. Como eu falei, é a primeira vez que os deputados e o parlamento, de forma geral, têm membros que estão lá por questões ideológicas, efetivamente, e no volume que tem. Então, acho muito difícil a gente conseguir esse descolamento tão rápido. Eu ainda acredito que a polarização vai ser mantida e a gente vai continuar por muito tempo com o Lula e o Bolsonaro. São esses nomes. Mas eu acho que não são esses nomes. Porque o Calango, o Calango já perdeu a força. Não está aquele Cafu de 94. Não é, não é. Que saúde do Cafu, amigo. Não está mais pedalando. O Calango velho. Porque o Calango, ele volta, né, meu? Você é do Nordeste? O pessoal do Nordeste sabe que o Calango... Não desiste. Porque o Calango... Aí o Calango volta. Ele é o Railander. Mas ele está um Calanguinho muito já usado. Então, eu acho... Eu acho... O Bolsonaro, eu acho que tem muito anti-Bolsonaro. Tem. Tem muita gente que virou anti-Bolsonaro. Não sei porque é da pandemia, tal, e não sei o quê. Então, eu acho que... E eu acho que essa polarização direita e esquerda, esse pensamento que a gente está falando, que é o microempresário, que é o cara que quer um Estado menor, que não quer esses bolivarianos, essas putas ideias de Jerico, eles não querem mais isso no Brasil. Então, eu acho que aí surge a nova... O 26 lá. Não sei se vai ficar assim com o Bolsonaro. Mas está um pouco longe, hein, Emiliano? Não, eu sei, mas é assim. Eu acho que está perto demais. Acabou de sair no... Está training topic no Twitter que o Boulos está fazendo uma chapa com a Taba Tamaral... Credo. Para... Prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. O Alba avisou. Que seria nos modos que o Lula fez com o Alckmin. Sim, mais moderado. Ela mais uma esquerda moderada, ele mais uma esquerda... Não, mas o Boulos é mais radical que o Lula, né? Eu acredito que... O Boulos ganhou aqui. Então, ele foi o deputado mais votado. Milhão. São Paulo já teve muitos prefeitos, Petito. Eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver o Boulos, prefeito de São Paulo. Ah, vai dormir. Eu acho que seria um momento... Você já comprou a passagem. Rapaz, até eu votar no Boulos para ver como seria. A administração... Fazendo um gancho na questão do desgaste do Lula, do Bolsonaro, que ele falou, que o Amir falou, eu acredito que esse desgaste ainda exista, mas ele está começando a reduzir. A gente observou 30% a mais de movimentação nas redes bolsonaristas e 15% ou 13% a menos na do Barba. E eu acredito que vai ser tão catastrófico, como já está sendo, vai continuar sendo tão catastrófico, que o pessoal vai acabar abrindo mão dessas narrativas. Porque toda a rejeição do Bolsonaro foi construída, né? Eles pegaram algo bom e construíram uma imagem ruim. E do lado de lá, pegaram algo ruim e construíram uma imagem boa. As pessoas compraram a imagem. Então, eu acredito que vai acontecer isso. E a mesma coisa em relação ao Boulos. Se o Boulos ganhar aqui, vai ser pedagógico. Porque você vê, por exemplo, o Haddad. O Haddad não ganha aqui em São Paulo, mas nem para síndico. Exatamente. Aquela ciclovia lá. Pintou de vermelho ao preço do porcelanato mais caro da cidade, uma tinta vermelha. Já está tudo esgotado. É, acredito que vai ser pedagógico. Se São Paulo cometer esse equívoco grave, vai ser pedagógico igual o Barba. O Barba vai ensinar o Brasil por muitos e muitos anos e algumas gerações que a esquerda só sabe destruir. Mas, deputado, você acha que é pedagógico? Porque a América Latina aqui, ela sempre experimenta, experimenta do vermelhão. E volta, de alguma forma. É, na verdade, se você ver, não é toda a América Latina, o Uruguai, ele não se mantém. Então, a esquerda, o Paraguai também. A esquerda não se cria lá no Paraguai. O grande problema... O Uruguai teve uma mojica lá. Sim, mas depois eles estabeleceram um grande centro. Então, você vê que é algo um pouco diferente. A economia mais liberal, bem mais liberal que o Brasil. O Brasil é uma das economias mais controladas do mundo. E o que acontece nos outros é que eles criam um sistema onde você não consegue voltar, onde a oposição não consegue voltar. Não é que o povo aprova. É que não tem jeito. Por exemplo, na Venezuela. Então, a nossa grande luta, a nossa grande pauta é impedir que movam as estruturas a tal ponto que se não permita mais uma alternância democrática. É que o Brasil, o Brasil é muito grande, né, deputado? Você vê lá, está falando de Uruguai. Uruguai é uma fazenda tua lá. Não dá para comparar. Uruguai é uma fazenda de uma... Não dá para comparar. Agora, o bolos prefeito de São Paulo ia ser um negócio... Está maluco. Vocês vão ter notícia para caramba. Você já pensou que ia ter de pauta? Isso é loucura. O que ia ter de... Cuidado do povo. Ele ia cuidar do povo. Claro o quê? Você mora principalmente do povo dele, né? Como é simpático. Sincero. Olha o Maurício Meirelles. Inclusive, ele é um dos que incentivam as invasões. A gente entrou com uma notícia criminis contra ele, justamente por apologia ao crime. E, como você falou, é um estopim de violência no campo. É. Só não entendi uma coisa. Porque a matéria-prima, a matéria-prima desses canhoteiros, principalmente esses canhoteiros nossos aqui, da América do Sul, os bolivarianos, é o pobre. É isso aí, a luta de classe. Se o cara tiver... Tem que ter pobre pra cacete. É a matéria-prima. Quanto mais pobre tiver... Melhor. Melhor é pra eles. É por isso que eles multiplicam. O Petro falou isso. Exatamente. Exatamente. Ele falou, tem que manter o povo pobre. Se o pobre ganhar dinheiro, ele vira direito. Mas você viu o negócio da Nicarágua? Isso, eu ia falar agora justamente questão da Nicarágua. Por favor. E aí, eles fazem toda essa estrutura de narrativa. O TSE nos proibiu, que proibiu vocês também de falar, e a gente falar que ele tinha vínculo com o pessoal da Nicarágua e as outras ditaduras. E agora, na ONU, ele se recusou a fazer a censura. A Nicarágua, que segundo a ONU, está perpetrando práticas equivalentes ao nazismo. E esse é o barbo. Tem um prato cheio. Vai ser quatro anos de terror. Os companheiros. O companheirão. É, os companheiros estão perdoados. O problema, como você falou, da bigorna. Não tem mais espaço pra todo mundo, não tem mais dinheiro pra todo mundo. Ele não goza do mesmo prestígio que tinha e nem do poder que tem no parlamento. Outra coisa, outra coisa do barba, do calanguinho. Calanguinho, eu acho. Não, calango. É muito rápido. Calango. Calango é poderoso. Outra coisa que o calango perdeu, que é um negócio que a gente não imagina, é popularidade. Sim. Ava. Mas é, eu sei, porra, mas é o calango, bicho. Ah, e daí? Porra, o calango. E daí? O calango. O cara vai brigar. O país é amor. Não é, o país é amor. Juntava aquela turma. Não é não, o raivoso. Mas isso faz tempo, tá de vício. Isso faz tempo. O cara foi capa da forma. Mas ele é um cara. É. Mas é o cara, porra. Mas dá pra ver. Não é um cara qualquer. Não é um raivoso. Não é um raivoso. Desculpa. Não, você está falando uma batalha. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu sei, eu sei. Mas é um negócio que... Não, mas você não pode menosprezar um adversário desse tamanho. Ou melhor, um inimigo desse tamanho. Porque é inimigo do Brasil. É meu inimigo. Ele é muito bom. A gente tem que saber que ele é bom no que ele faz. Ele é bom em mentir. Ele é bom em iludir. Mas ele lota um lugar do pessoal pedindo picanha. Picanha, picanha. Então as pessoas acreditam. O brasileiro médio, o sujeito que não se envolve em política, nós tivemos aquela realidade. Nós temos 30% que sempre vão votar em qualquer coisa que o PT coloque. Se eu botar um tijolo com asa ali, eles votam. Nós temos 15%, 10% que é direita, que vão votar do lado de cá. E é aqueles 60%, 55% que decidem. Boa parte desse pessoal não tem formação política, não tem essa compreensão. Então eles ainda acham o discurso bonito, o discurso seduz. E aí eles embarcam. É. É. Bom, acerta. O que foi? Você acha aqui, não? Não, eu acho que está mudando. Está muito mudando. Está bem mais fraco. Está muito mudando. Tanto que ele não, vamos dizer assim, ele foi reconhecido vencedor da eleição, só que foi ali, foi ali. Campinas, o colégio eleitoral de Campinas é maior que a diferença que teve. Então ele já chega de começo desgastado. Alguém que é acostumado a chegar. Sim, exato. O parlamento em que ele tinha uma lua de mel, não teve. Tinha dinheiro sobrando, não tem. Tinha cargo a rodo, que dá para fazer um monte de esquema, não dá, porque agora tem um monte de parlamentar vigiando. Então a festa já não é mais a mesma. Ele já não vai dançar com a menina. E tem outra. E tem outra. E tem sete ministérios que ele criou. Não, sim. Ele criou para mudar a carreta furacão. Eu acho que ele está fazendo muita coisa. Cabe três aí ainda. Cabe três. Atrapalhadas. E tem outra coisa. Essa eleição, todo mundo sabe, foi igual a Copa do Catar. Foi uma eleição muito Copa do Catar. Não vamos entrar em detalhes aqui, deputado. De maneira nenhuma. Porque não vale a pena. A Copa do Catar foi em dezembro. Foi esquisita. Essa eleição foi muito esquisita. Mas, por favor, coloque o recado de Dilma Rousseff para o deputado agora. Que vai, que vai, olha lá, dias piores virão, deputado. Fique tranquilo. Agora para frente é só para trás. Daqui para frente é só para trás. Eu gostei dessa aí. Vamos lá. Eu uso essa frase. De agora em dia. Como é que é? Daqui para frente é só para trás. Daqui para frente é só para trás. Deixa eu passar aqui o Instagram do deputado. É polonms. Esse é o Twitter. Isso é Twitter? É o Instagram. Instagram, polon com dois L's para você que está no rádio. Dois L's, N e M S de Mato Grosso do Sul. E o Twitter também, polonmarcos. Polon com N e dois L's, o final. Deputado, muito obrigado pela sua presença. O papo foi muito bom. Boa sorte para você. Sabe que a gente sempre torce para o Brasil também. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo o Lula. Tomara que dê certo o Bônus. Eu não conheço ninguém com tanta fé, cara. Você tem a fé para andar em cima da água, cara. Você tem muita fé. Mas eu agradeço, cara. Você tem fé, deputado. É, fé demais no Cheiravente. Mas obrigado. Eu sou muito fã de vocês. Todo mundo que acompanha o Jovem Pan é fã de vocês. São espetaculares. Obrigado por me receber. Obrigado. Eu queria só deixar algo para todos os eleitores do Brasil pensar, para todos os cidadãos do Brasil pensar. Cuidado. Que tem muito parlamentar ou pessoas aí falando, ó, eu estou fazendo isso porque é o Bolsonaro que mandou. Então eu estou fazendo isso porque é o fulano que mandou. Ah, conversei com o Bolsonaro e ele falou que é para eu ocupar tal espaço. Ou sair candidato a tal coisa. Eu acredito que a gente tem que ter maturidade suficiente para entender o seguinte. Quando for determinação do presidente, você vai escutar ele falando com o vídeo dele, com o celular dele, com o áudio dele. Porque ele tem celular, ele tem acesso a vídeo. Então cuidado com esse pessoal que fica botando na conta do Bolsonaro aí, para eu ocupar espaço. Mas aí podia falar mais. Ele ainda é bastante quieto. E podia voltar também. Está quietinho. Podia voltar. Muito bem.